Salve, salve galerinha, Digão Gamer começando mais um vídeo aqui ó Galerinha, hoje eu tô jogando com o Toninho aqui ó Tô jogando com o Toninho aqui ó Vamo lá Eu e o Toninho aqui ó, no duelinho aqui ó Eu tô ganhando de 1x0 já Maradona? Toma Cristiano Ronaldo Ganha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí ó Vou tá deixando o link do canal do Toninho na descrição desse vídeo aqui também Pra quem não conhece o Toninho aí ó Toninho Cunha aí ó Vamo lá A bola saiu 1x0 aí ó Vamos lá Duelo aí galera, duelo aí ó Duelo entre Digão e Toninho Papai Cris passar é gol Papai Cris passar é gol fi E se ele tivesse acertado o passo, poderia ter saído alguma coisa melhor Opa Tô gravando Meteu um bico nela lá pra frente Rashford Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ih, que lugar de perder a bola Davi Luiz salvou Davi Luiz salvou Cristiano Ronaldo mandou Cantê Mandou lá pro Soares Puxou Escanteio Escanteio E é escanteio Pegou sim Tem que ficar na frente aí pra ele A bola Rebatendo em você Boa Ah, muito forte Ronaldinho Bola fora de campo Davi Luiz ganhou Conseguiu ganhar Cristiano Ronaldo Tocou pra quem Cristiano Ronaldo agora? Vai, 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 vai Vai que é nóis, vai que é nóis Que ele não sabe virar Ele não sabe virar Boa, Cristiano Ronaldo Nemar não tá nem no time, gente Eu nem coloquei o Neymar pra jogar contra o Toninho Porque eu peguei um outro jogador E coloquei no lugar do 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 Neymar aí, ó Depois de segunda Eu peguei isso aqui, ó Rashford Vamos ver se Mais pra frente Pega mais um jogador melhor Olha ele, ó Ah Ah Ronaldinho perdeu essa bola Passou o Cristiano Passou o Cristiano Muita marcação 1x0 só Por enquanto Toninho agora tá jogando melhor Abriu o jogo pela esquerda É falta dele Nossa, isso tem hora Agora tá jogando melhor um pouquinho, né, Rodrigão Tá jogando melhor O que é isso? Que isso? Se fosse desafio, tinha ganhado 50 mil dólares Isso Se fosse desafio, tinha ganhado 50 mil dólares Mandou a bola pro ataque Ó Ronaldinho Não foi falta isso, juiz Olha o gol Foi ele que chutou, vai Ganhou por cima de cabeça Casemiro 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 Hã? Tô, tô falando Acabou o 1x0 É isso aí, galera Quase na metade do segundo tempo Aí vou colocar o Neymar pra jogar um pouco também O Kai Kai O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom pro espetáculo E claro pra você que está em casa assistindo Tem que falar mesmo, pô Viadade Perdi mesmo? Ai, rapaz Agora complicou pra eles A batida Que beleza Não era uma bola Ai, mano Homem-Aranha E não conseguiram penetrar Na defesa contrária Perdeu Medida de bola ali pro companheiro Abriu pela esquerda Rashford Ficou com a bola Na tentativa da enfiada Conta 10 pra ideia Zero pra execução Mede assim Boa, Suárez Vai, Suárez Nois É nois Na rapidez Na rapidez Rapidez Cantê Tu lá olhou pro Cristiano Hummm Marcação em cima do Cristiano Ronaldo O Ronaldo Maradona Tá marcando um cerrado Em cima do Cristiano Boa Vai, Suárez Vai, Suárez Vai, Suárez Trava com o Suárez Ah, desgrana Maradona O short, velho Foi com o boleiro Agora é com o Ronaldo Boa Meteu ali pela direita Trava E deu logo pra mim Retomaram a bola na hora Vai sair no chute Vai, Suárez Vai, Suárez Mais um chute Passou perto essa Maradona Pegou, chutou Voltou Pegou no outro Bola lá pra frente Chutou lá pra frente Davi Luiz Sobe Boa Davi Luiz Boa Davi Luiz Bora Soárez Rola no Cristiano Marcação em cima do Cristiano Tá em peso Porra Chegou junto Roubou a bola Rashford Ronaldo Vai, Rashford Vai Soárez Não consigo cabecear essa Boa Boa Isso que eu tenho Pela linha de fundo, escander Melhor do que você Melhor do que você cabecear Por cima, sim Foi uma boa finalização Tão ator por pouco Tão um pouquinho mais de precisão Tirem do que for Não Vai, vai Na frente, na frente, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Marcação Caramba Se ele tivesse feito Dura outra história Olha, não pega, não pega Não pega, não pega Ai, sim Davi Luiz Davi Luiz É sua, Davi Luiz Isso, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Oxe Não está chutando Vai Boa 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 Vai Cristiano Ronaldo Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Nossa, eu nem vi que ele sou jogador. Vem o passe. Opa, foi uma volta clara aqui em cima. O que ele veio ali? Por aí que ele veio ali? Tem falta. Ah, mas eu nem quero o meu dedo aqui. Não, imagina. Mas eu acho que o meu carrinho está dando bom a mim, acho que isso. E volta a bola para o goleiro. Peraí, peraí. Vem o goleiro, duvido. Duvido. Ele chegando aí, ele toca, safado. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o relógio me dar. Ele tem a bola, perdeu a bola. Dá para perder a bola também. Falcão, a metida de... A batida! O corto lá. Dá a bola aqui para o zangueiro. Aham. Imagina só se ele cura essa bola. Acabou! Vamos lá, mais um aí, ó. Vamos para o próximo aqui. Próximo aí. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando... Para. Ó, deixa eu meter aqui no time aqui, peraí. Dá, vou meter no time agora. Vou colocar o Neymar para jogar. Quem que é o meu goleiro? O meu goleiro atacante. Eu tenho pouco jogador. Bora, hein? Bora, hein? Força do time lá, tá mostrando a força do time, partidas, vitórias, uma vitória. Qual que é a força do time? Força do meu time é de 2000... É... 2021... É pouca diferença, galera. É pouca diferença a minha força do time pro Toninho aí, ó. É da minha, 2700, então. Meu capitão, meu capitão, meu capitão. Bora lá, vamos aí a última partida aí, ó. Se o Digão Gamer ganhar, né? Eu ganhar... Que são as melhores de três. Se eu ganhar mais uma, acabou. E se eu ganhar essa... Ai... Vai ter mais uma. É. Sempre tem que ser assim. Olá, meus amigos, estamos juntos para mais uma transmissão. Tem que jogar três partidas. O risco de ser realizado... Melhor de três. ... Temos muitas nuvens legras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí pra isso. Compareceu o peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo da... Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado. As arquibancadas do Maracanã, pintadas nas cores verde, vermelho e branco, as cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Agora eu estou jogando na casa do Fluminense. Nossa, que isso? Agora eu estou jogando na sua casa. Agora eu estou jogando. Nós jogamos na casa do meu time, agora eu estou jogando na sua casa. Bora aí. Bora, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cristiano Ronaldo. Perdeu nada, pô. Olha o Neymar, olha o Neymar. Olha o menino Ney. Menino Ney. Olha essa jogada, mano. Olha o menino Neymar. Lá no fundo tem um jogador já preparado para isso. Menino Ney. Cristiano Ronaldo, segurou. Levou dois. Tranquei. Trancou o quê? Perdeu o quê? Perdeu. Pênalti. Que pênalti, Rubinho. Sai dessa. Sai dessa, Rubinho. Vai, foi para ele. Ele tinha marcado o pênalti. Uh, na hora do chute, mano. Vamos. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Cristiano. Voltou. 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 Cristiano. Na falta. Agora é gol. Agora é gol. Deixa eu ver. Foi falta lá. Lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. canal, ativa o sininho, e o gol, é do Papai Cruz, Papai Cruz, vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar, partiu Neymar, invadiu a área, Neymar, bateu, pênalti, é pênalti, que isso, vai expulsar, vai expulsar, né, Neymar, direita, partiu Neymar, bateu, acertou, gol, é do São Paulo, Neymar Júnior, é galinha, não vai dar pra ter a terceira rodada, porque tá perdendo duas já, quando você joga com seu amigo, coloca melhor de três, aqui ainda estamos jogando, aqui é melhor de três, mas, já tô vencendo duas aí, vai acabar aqui, o jogo já tá ganho já, pô, o jogo já tá ganho já, vamos retrancar agora o time, retrancar meu time, e olha o gol, chutei fraco, mano, chutei fraco, vai Cristiano, vai, 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 Cris, boa, o Maradona dele não tá jogando nada, o bruxo dele piorou, vai Neymar, vai, Neymar, vem, goleirão, vem, goleirão, borrolão, por Soares, ah, nunca, sei, aham, só segurar agora, só segurar, só segurar o jogo, Casimiro, passou, recebeu o Cristiano, opa, vai, Cristiano, vai, Papai Cris, olha o gol, Vapo, Cristiano Ronaldo, que isso, bora, tocou, recebeu, Soares, partiu Soares, levou, pode fazer, Quase, aham, quase saiu o terceiro gol do Cristiano Ronaldo, vamos lá Cristiano Ronaldo, mostra pra ele quem que manda, isso Cristiano, isso Cristiano, trancou o que? Bateu Neymar, pênalti, pênalti, penalidade máxima, bateu Neymar, gol, GOLAÇO, QUE ISSO, GOL DE PLACA, QUE GOLOÇO, QUATRO A ZERO, GOLAÇO, SÓ AQUECENDO NO PRIMEIRO JOGO, NEM, NEM MAIS JUNIOR, NEM MAIS JUNIOR, NEM MAIS JUNIOR, QUE GOLAÇO, Rbild savior RONALDO, NEM MAIS JUNIOR. NEM MAIS JUNIOR, E a chuva caindo agora, escorrega aqui no sabão, escorregou que nem o sabão agora o jogador dele, ota, 5x0 galinha, 5x0 aí ó, Toninho Cunha aí ó, só pra aquecer, tchau o que? Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar, escorregou! Vamos lá, ganha 5x0, primeiro jogo foi 1x0, só pra aquecer, foi 1x0. Um goleiro vacilando aí ó, goleiro vacilando pô! Fazer um gol, ganhou por cima de cabeça! O que importa é ganhar a GP pra subir de level, subir de level pra pegar jogador. Olha o gol! Foi o canteiro, goleiro, canteiro! Se é que já não tinha acabado! Já tinha acabado? Não dá pra ir mais rápido! Hã? Não! É granhinha, tá vendo aí ó! Vai Neymar, vai Cristiano Ronaldo, vai Cristiano Ronaldo! Escateio! O que? O que? Ganhou, ganhou! Ganhou! O que ganhou, ganhou! O que ele fez pra? É. Caraca! Um gol, ganhou! Essa jogada tem! O que é o que? É. Que ganhou! Agora eu tenho que ganhou! O que é? É, cara! Quase, quase, ele fez gol contra. Não foi não, ele defendeu ali com a perna. O Anadio não tá jogando nada. Park Jinsun, Park Jinsun, vai mandar a bola direto para o ataque. O ativador não jogou melhor aqui, ele até o Maratão não jogou melhor aqui. Vai, Neymar, vai, Neymar. Perdeu a bola, Neymar. Você perdeu mesmo? Perdeu? Perdeu, rapaz, Neymar. Beleza, que defesa. Boa, despaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Olha. Olha lá, olha lá. Olha que fiasco. E aí, ele quer tomar outro gol de pênalti. Cantê! Boa, Cantê. Maravilha de defesa. Agora é a vez de Cantê. O assistente já voltou em posição avançada, impedimento. Galinha, batendo 50 likes, nós vamos fazer mais um outro duelo, beleza? Batendo 50 likes, eu e o Toninho vamos fazer outro duelo aí. Com outra pessoa. Com outra pessoa também. Pode ser com outra pessoa. Tem que já jogar comigo aí, ó. Batendo 50 likes, eu faço um duelo contra você. Entrando nos últimos 15 minutos, hein? Ó. Perdeu de zero. Bola enfiada pelo meio da defesa. Você perdeu a bola? Perdeu. Valeu. Livrei ainda. Ronaldinho. Livrei seu papai Cris. Ah, mas o papai Cris já marcou gol. Viola dele. Já deixou o dele. Vai, Soares. Boa, Soares. Que boa, Soares. Boa, Soares. Ele chegou duro. Falta. Falta. Falta? Mano, esse jogo me medo, velho. Ah, eu sei que deu a falta. Eu dei a falta. Olha lá. Um, pãs que nem custou em mim, né? Aham. O jogo rebãs aqui, gente. É muito bom. Ah, gente. Isso aqui é o Light. É, o Light. Só que eu tenho o outro também. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Cristiano. Ah, o Neymar tocou errado, pô. Já recuperamos. Recuperamos. Papai Cris. E o goooooool. Vapo, Cristiano Ronaldo. Isso é uma completa humilhação. Olha, Milton. Não esperava uma goleada como essa, mas... Ganhei nenhuma. Estou em terceiro. Fiquei em quarto lugar. Night Day lá, galera. Ficou em primeiro. Fiquei em primeiro lá. Ainda ganhei dele. Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou em sétimo, galerinha. Ficou em sétimo lá. Fiquei em quarto, galera. Fala a verdade, Tânio. Fala a verdade aí. Ficou em quinto, se não me engano. Fiquei em quarto. Fiquei em quarto. Olha lá. Ela está subindo. Olha o Neymar. Que isso, Neymar. 7 a 0, galerinha. 7 a 0. Que vergonha. Isso aqui é só para aquecer, pô. Só para aquecer? É, mano. Isso aqui é o primeiro do dia, meu. Aqui no Mike Lowe. É o primeiro do dia. Mentira, aqui é a segunda. Não, é o primeiro. E aí o outro jogo? É isso aí, galerinha. Deixa o like. Se inscreva no canal. O canal do Tânio vai estar na descrição do vídeo. E vamos ajudar o canal aí, galera. Chegar rumo aos 3K aí, ó. Logo, logo eu volto para a ação de carro mod para vocês aí. Duelo contra o Tânio aí, ó. Vai, vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Invadiu. Escateio. E acabou. É isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem aí, ó. Deixem bastante like aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Valeu. Fui. Fui.